Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Devocional Diário para o nosso momento de oração, oração da fé, exatamente, oração da fé. Deus abençoe a todos vocês que já nos acompanham aqui no nosso canal, na oração da fé da meia-noite, você está aqui, que bênção, que bênção, que maravilha ter você por aqui, você que passou o dia inteiro, né, você foi pela manhã, hoje nós encerramos a nossa campanha do Salmo 91 e agora você está aqui de novo, olha que bênção, fico muito feliz pela tua presença aqui conosco para orar junto com o pastor, mais um dia de oração, mais um dia de clamor aqui na presença do Senhor, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, peço para você se inscreva no nosso canal, exatamente, para você não perder nada do que acontece aqui, tá bom? Todas as vezes que a gente entrar aqui, você vai receber a notificação em teu celular, por isso se inscreva, tá bom? Aperta o sininho e aperta a palavra toda, tá bom? Para que você possa realmente estar inscrito e receber a notificação, tá bom? Eu quero orar hoje com vocês, gente, gente, vamos orar, vamos, a oração, hoje o Salmo, Salmo de número 1, exatamente, Salmo de número 1, um dos Salmos muito conhecidos, né, e eu estava aqui orando ele, certo, antes da gente entrar aqui, e quantas promessas, né, gente, quantas promessas nesse Salmo, eu quero orar com vocês esse Salmo agora, tá bom? Vamos orar, vamos orar, ore agora com o pastor, ore assim, Bem-aventurado o varão, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o Teu nome. Pai, eu quero Te louvar, Senhor, por mais um dia. Estamos chegando, Senhor, mais um dia de louvor e de adoração na Tua presença. Estamos encerrando esse dia e começando um novo, Senhor. E eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nossas vidas. Ah, Senhor, por tudo que deu certo, por tudo que foi bênção e vitória, e por aquilo também que não aconteceu ainda. Eu quero Te agradecer porque temos certeza, Senhor, que tudo ao Seu tempo vai chegar na nossa vida. Às vezes é por falta de sabedoria, às vezes é porque não está no Teu tempo mesmo, e às vezes, Senhor, é porque nós precisamos amadurecer e crescer para estar pronto para receber a Tua bênção e a Tua vitória, Senhor. Mas enquanto isso, enquanto isso nós vamos continuar orando, enquanto isso vamos continuar pedindo, enquanto isso vamos continuar seguindo a lição e aprendendo a cada dia, Senhor. Esse é o nosso grande desafio, é ser melhor a cada dia, essa Tua presença não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor a cada dia da Tua presença, Senhor. Esse é o nosso desafio de todo dia, o nosso desafio diário, entender, Senhor, compreender o Teu querer, a Tua vontade. Muitas vezes nós somos realmente teimosos e queremos do nosso jeito, mas o Teu jeito, o Teu querer e a Tua vontade sempre é o melhor para a nossa vida. que possamos ter um coração sempre ensinável, um espírito ensinável, de alguém que realmente depende de Ti, de alguém que quer aprender contigo, Senhor, de alguém que quer crescer em Ti, Senhor. Não que o Senhor vá, Senhor, realmente rejeitar ou recusar a nossa vontade. Não, Senhor, o Senhor nos deu o livre-arbítrio de ter, Senhor, sim, a nossa própria vontade, nosso próprio pensamento. Mas eu faço uso da palavra que o Senhor nos ensinou na oração do Pai nosso. Seja feita a Tua, sabe, a Tua vontade e não a minha, Senhor. Porque a Tua vontade é o melhor para a minha vida. E eu tenho certeza, Senhor, que é o melhor para a vida do meu irmão e da minha irmã. Eu tenho certeza, Senhor, que quando a nossa vontade está de acordo com o Teu querer, ah, Senhor, aí isso é uma combinação perfeita. Que assim seja, Senhor, sempre na minha vida, na vida do meu irmão e da minha irmã. Enquanto isso, nos dá entendimento, nos ensina a compreender, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver para Ti, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, e viver para mim é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Senhor. É essa vida que eu quero, é essa vida, Senhor, que eu te peço, é essa vida que eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, para que juntos aqui, nós possamos crescer nesta vida abundante de Deus. É em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te agradeço, Senhor. E te peço por esse novo dia que está chegando. Está chegando, Senhor. Como diz a palavra, este é o dia que fez o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Alegremos-nos nele. Sim, Senhor, o meu coração se alegre. Por mais esse dia que está chegando para nós, Senhor. Que possamos, meu Deus, viver, Senhor. Que possamos viver para Ti durante esse dia, Senhor. E que as conquistas que não chegaram, que possam chegar hoje, assim, Senhor, sendo do Teu querer e da Tua vontade. Meu Deus, livra a nossa vida, Senhor. Livra a nossa vida dos acidentes. Livra nossas vidas dos homens maus, dos homens sanguinários. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Envie os Teus anjos ao nosso respeito e nos guarda de todo o mal, Senhor. Ah, Senhor, cerca a nossa casa com as muralhas de fogo, Senhor. E coloca anjos guerreiros em nosso favor, Senhor. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, aonde a minha voz está chegando, dentro desta casa. Que chegue a paz agora, dentro deste lar, neste casamento, nesta família, Senhor. que a boa mão do Senhor esteja sobre a Tua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Se você pode colocar as suas mãos assim na sua cabeça, coloque a mão na sua cabeça agora. As duas mãos na sua cabeça. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, pelo poder da fé, pelo poder da oração, que o Senhor venha te cobrir com o Seu sangue. Que você esteja agora protegido, protegida pelo poder de Deus. Que a boa mão do Senhor esteja agora sobre a Tua vida. Receba direção, receba sabedoria, todo pensamento negativo, todo pensamento negativo, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é seta, tudo aquilo que é dardos lançados sobre a Tua mente. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora. Cadeias sejam quebradas. pelo sangue de Jesus. Toda ansiedade, toda depressão, saia agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a Tua libertação, libertação, em nome do Senhor Jesus. Seja livre pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa dormir nesta madrugada debaixo da bênção, da proteção do Senhor. assim eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Que bom, né? Que maravilha a gente orar. como é bom a gente orar, tá bom? Eu fico muito feliz por você que está orando aqui comigo, tá bom? Minha vontade é de seguir aqui, mas o nosso tempo é limitado, tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Você pode continuar essa oração se você quiser, não tem problema, tá bom? Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você. Olha, eu vou te pedir só uma coisa, eu vou terminar agora, agora eu estou terminando. Aperta no botão compartilhar, aperta, aí tu envia para sete pessoas essa oração. As bênçãos do Senhor vai voltar em dobro para a sua vida e o salmo primeiro vai se cumprir vai se cumprir na tua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um forte abraço para você, quem vos despede aqui é o seu irmão em Cristo, né? O pastor regional dos santos e aqui, esse momento é o nosso momento da oração da fé. Amanhecido, eu estou de volta em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.